A idade chega para todo mundo. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, já está com 38 anos. Ele já está lamentando o fim da carreira, mas aí ele descobriu que tem uma forma de rejuvenescer. A fórmula é o seguinte, a cada gol que ele marcar na Champions League, ele rejuvenesce um ano. E caso ele dê uma assistência nessa partida que ele faça gol, ele rejuvenesce mais um ano, ganharia um bônus. Assim, Cristiano Ronaldo também pode se tornar mais jovem e voltar também aos seus tempos dourados no futebol. Para isso, ele veio aqui para Manchester, porque junto com esse seu sonho de rejuvenescer, ele quer levar o Manchester novamente aos seus momentos de glórias. E tem mais um bônus ainda. Quando ele marca gol, ele também ganha de brinde um playstyle plus. Ele só tem um no momento, que é o pombo sem asas. E olha só, Cristiano Ronaldo está pronto para a sua estreia. Inclusive, ele já perdeu um pontinho de classificação geral, porque ele está cada vez ficando mais velho. Ele precisa marcar gol na Champions para ficar mais novo, e ele está ficando maluco. A estreia do time não é nada fácil, é contra o Bayern de Munique, fora de casa. E para a surpresa de muitos, o Manchester venceu por 2x1. Mas Cristiano Ronaldo não marcou gol, o que deixa a situação tensa para ele. Bruno Fernandes marcou duas vezes. Então, para ajudar ainda mais Cristiano Ronaldo, ele vai ser o cobrador oficial de pênalti do time, além de cobranças de faltas. E também o capitão, porque ele é o Cristiano Ronaldo e tem sua história gigantesca no futebol e no Manchester. O segundo jogo é contra o Galatasaray, time que venceu também na primeira rodada. Mas agora a gente vai jogar em Manchester, na nossa casa. E é uma boa oportunidade para Cristiano Ronaldo marcar gol. E aconteceu aqui um desastre, o time perdeu. Mas tivemos uma notícia boa, Cristiano Ronaldo marcou um gol. A fórmula funcionou perfeitamente. Cristiano Ronaldo sai de 38 anos para 37. E também ganhou ali um playstyle plus de testada firme, para ajudar ele a marcar gols. Todo mundo está ansioso para esse confronto. O Manchester vai pegar o Copenhague em casa. O Copenhague não pontuou ainda na Champions League. Tem um saldo de menos 4. É a grande chance do CR7 fazer mais de um gol. Porém, o time tem um grande problema. O melhor zagueiro do time está machucado. E quem vai para o jogo é a lenda Maguire. Errou. E o Manchester já avança. Bola no meio. Toca errado para o Rashford. O Copenhague se tornou o Manchester City pelo jeito nesse jogo. Olha os troques de passe. Não deixa, não deixa. Alguém fecha, pelo amor de Deus. Não deixa, não deixa, não deixa. Meu Deus, vamos tomar o gol. Quase, quase, quase. Olha o Anthony. Olha o Anthony. Toma. 1x0 o Rashford. Rashford. Cadê o Cristiano Ronaldo na área? Cristiano. Toma. É gol dele. Vamos. Menos um aninho para a conta. Contra-ataque pode ser fatal. Gol deles. A zaga não está bem com o Maguire. Bora, bora, bora. Olha o Chris passando. Vamos lá, Chris. Vamos lá, Chris. Tem outra chance. Vai o Chris. Vai o Chris. Si. 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 Solta o si. Mais um do homem. Mais um do homem. Com isso, tivemos dois gols do Cristiano Ronaldo na partida. Maravilha. Faltou uma assistência, né? Daí ganharia ainda menos um ano. É estranho, né? Ganharia menos um ano. Vocês entenderam. Assim, Cristiano Ronaldo chega a 35 anos. Ainda falta muito para a gente chegar ali perto dos 28 e talvez ali o potencial dele começar a subir. Mas também ganhou dois PlayStyle Plus, porque ele marcou duas vezes. Agora veio pé de vento e disputa aérea. Então, pombo sem asas, testada firme, pé de vento e disputa aérea para ajudar ainda mais o robozão. A situação do grupo está bem complicada. O Galatasaray está na frente com 7 pontos. Não perdeu nenhuma vez. O United está em segundo. Porém, o Bayern de Munique está na nossa cola e o Copenhague segue sem vencer. Agora a nossa tabela vai ser bem complicada. Teremos dois jogos fora seguidas, contra o Copenhague e o Galatasaray. E depois vamos decidir em casa contra o Bayern de Munique. A notícia boa é que Varane voltou para o time titular. Agora a gente não tem mais a lenda Maguire. Boa jogada, Bruno Fernandes. Toca no Cristiano. Solta a bola. Vai, Cris. Brigou. Ai, não conseguiu chutar. Agora os caras estão embaçando, tocando. Virou uma estrela. City. Golaço. Golaço. A gente não pode empatar ou perder esse jogo, mano. Vai ficar muito complicado na tabela. Cuidado, os caras estão chegando, estão chegando. Meu Deus do céu, que massacre. Vamos, Antony. Que golaço do Antony. Cristiano. É ele. É ele, Brasil. É ele. Ele vira a partida. Lindo. Vamos, vamos, vamos tentar. Pô, bola. Bruno Fernandes. Não. Pegou. Que mentira, mano. Que mentira. Vamos lá. Cris. O que foi isso? O que foi isso? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez no último segundo de jogo. Meu Deus, mano. Histórico. Da vitória, faz dois gols e um golaço. Olha a pintura, mano. Quase que o goleiro pegou, velho. Quase que o goleiro pegou. Ele vai lá no alto. O goleiro ajudou, mas não importa. Foi lindo, foi lindo. Cristiano Ronaldo mais dois gols para a conta do homem. O senhor da Champions. E o juiz apita. Que coisa linda. Que jogo difícil. A fórmula continua funcionando perfeitamente. Ele chega a 33 anos. Aqui a gente consegue ver direitinho todos os PlayStyle+. Então tá ali, ó. Incansável e chute colocado. Bom, e assim ficou a classificação do nosso grupo. O Galatasaray ainda em primeiro com 10 pontos. Os caras tão muito bem. A gente foi pra 9 pontos. E o Bayern de Munique tá numa situação complicada. Se eles vencerem o jogo agora contra o Copenhagen, eles devem vencer, vão pra 7 pontos. Ainda assim, mesmo a gente perdendo, a gente fica na segunda colocação. Basicamente, um empate nos bota na próxima fase. Uma vitória confirma de fato a nossa classificação. O problema é isso, né? Enfrentar o Galatasaray, o melhor time do grupo. Fora de casa. Mas como temos Cristiano Ronaldo com sede de gol pra ficar cada vez mais novo, a gente confia que a gente consiga talvez um placar aí melhor do que uma derrota. Bola pro Cris. Ganhou. Ganhou. Ai, quase. Quem sabe agora? Vem jogada curta. Na área. Tentou, não. Não deu. Cruza. Quase de novo. O time tá bem, mano. Jogada curta de novo. Bota na área essa bola, pô. Ih, que entregada bizarra. Tomamos gol do Icage. Tomamos gol do Icage, pelo amor de Deus. Olha isso. Que isso? O cara virou o Messi no auge, mano. Chocado. Chocado. Mano, o Anthony não consegue driblar. Boa. Ele broca. Ele faz. 2x1. Boa, Cristiano. Boa, Cristiano. 3x1. Matou o jogo. Vamos tentar ajudar o Cristiano Ronaldo a fazer mais gols, pelo menos. Boa. Ladrão. Olha a marcação em cima dele. Oh, boa bola. Cristiano. Vai jogar o Cristiano. Toma. Gol. Eu errei o comando. Eu errei o comando. Eu ia ficar muito pistola comigo mesmo. Ele tá aqui, hein. Ele tá aqui, senhoras e senhores. Tudo bem, vamos perder o jogo, mas ele pelo menos tá metendo gol. O resultado foi péssimo, porque olha só, o Bayern de Munique acabou vencendo o jogo. A gente vai enfrentar agora o próprio Bayern de Munique. Então é um jogo decisivo. Um empate nos coloca na próxima fase. Mas uma derrota nos tira da Champions. Mas nem tudo foi ruim. Cristiano Ronaldo marcou dois gols e chega a 31 anos. Cada vez mais jovem. E agora os play styles que ele ganhou. Técnica e pé de venda. Espero que ajude bastante ele. Vamos precisar principalmente nesse jogo contra o Bayern de Munique. Bora. Bora. O Manchester já vem pra cima. Vamos. Isso. Bruno Fernandes. 1x0. Pra dar tranquilidade pro time. Hum, que bola. Que bola na velocidade. Os caras são bravos. O Ciala. O time tá bem. A gente não pode tomar a virada. Boa. Cruza na área. Toca atrás. Mais gol. Bolaço. Casemiro. Casemiro. Que eu vou tirar dele daqui a pouco que ele tem amarelo. Ó o Cris. Tá difícil pro Cris. A marcação dele tá pesada. Não tá conseguindo fazer gol. Cuidado. Driblou todo mundo. Meu pai. Tira daí. Ah, se tomar gol fica pistola. Isso. Ó o zagueirão avançando. Ai. Boa bola. Cris. Ai, catou. Aquela jogada, rapaziada. Vai ele. Foi bem o Sané. Cris. Uma girada bonita. Ele brilha sempre no final. Ele brilha. Ele brilha muito. Ele brilha muito. O senhor Champions decide de novo. Olha lá como ele girou pra cima do zagueiro bonito, mano. Girou lindamente. Soltou a bomba de esquerda. A torcida faz a festa. O United passa de fase. Com esse gol ele ganhou o PlayStyle Plus de cabeça fria. E chegou também a 31 anos de idade. Agora já não é tratado mais como veterano. Tem aquele algo a mais. Pelo menos tá no status isso. Ele saiu de 85. Foi pra 86 de classificação geral. Ganhou um ponto. Inclusive é o atual artilheiro da Champions com oito gols. Simplesmente rejuvenesceu já oito anos o Cristiano Ronaldo. E não saiu ainda ali dos 30, né? Pegamos o Napoli nas oitavas de final. Vou fazer uma simulação rápida confiando no time. Deu errado. Deveria ter feito isso. 1x0 pros caras. Vamos ter que buscar lá agora. Jogo da volta. Bruno Fernandes tá com um ponto de exclamação ali nele. Será que a gente vai ser eliminado? 2x2. Assim o Manchester United dá adeus à competição. Cristiano Ronaldo fez um gol. Será que ele deu uma assistência? A gente vai descobrir agora. Olhando aqui nos números gerais do Cristiano Ronaldo, ele não deu assistência. Porque tá zerado ali a assistência na Champions League. Mas como ele fez um gol, então ele vai diminuir a sua idade. United então eliminado. Assim ficaram as quartas de final da Champions League. Cristiano Ronaldo, ainda com sede de gol pra ficar cada vez mais jovem, falou o seguinte. Eu vou continuar minha jornada na Champions. E vou me transferir para esse time. Se você falou Arsenal, você acertou. Exatamente isso. Ele chega no Arsenal, inclusive joga Jesus para o banco de reserva. E ele chega enfrentando logo o Galatasaray. Isso aqui vai ser bom demais. O time que ficou em primeiro no grupo com o Manchester United. Olhando a escalação do Arsenal, é um time que é mais forte que o United. Inclusive ali nos pontas. Martinelli e Saka são excelentes pontas e pode ajudar o Cristiano Ronaldo. Quase que ele fez. Mas isso não pode acontecer. Esse Galatasaray é possuído. Que isso? Olha os caras de novo. Bolaço. Pelo jeito a bola foi no ângulo. Olha o Cris. Olha o Cris. Ele chega fazendo a diferença. É a sede para o gol. Ele quer ficar mais novo. E arrancada aqui. Arrancada para fazer. Davis. Davis. Bolaço. O Davis está aqui e está fazendo a diferença também. Cuidado, mano. Olha isso, mano. Esses caras são demais. Vai tomar banho. Os caras viram no Messi. Vai passando pela ponta. Ninguém para. Cuidado, 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 cuidado. 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 Bolão para o Martinelli. Faz o gol. Faz o gol. Ah, não perde, velho. Cruza. Não. Boa, bola no Martinelli. Linda a bola. Linda. Ah, o Martinelli dominou mal. Tem o Cris. Ladrão. Não. Era atrás no Cris. Bola para ele. Como ele gosta. Cheio de playstyle plus. Bota na frente. Arrancada linda. Vai o Cris. Eu queria dar o chute. Trivela. O que ele fez isso? Chegou fazendo gol e com isso ele chega também a 29 anos. Estamos chegando lá, Cristiano Ronaldo. Está cada vez mais jovem. E o playstyle plus que ele ganhou foi o de acrobata. Agora olha a coleção que ele está fazendo aqui. Bom, e agora pode ficar aliviado, tá? Eu sei que você estava nervoso o vídeo todo por causa disso. Eu simplesmente tinha esquecido de botar a camisa 7 no Cristiano Ronaldo. Pronto, agora pode respirar. Então, com 29 anos, chega a hora de Cristiano Ronaldo decidir. Precisamos passar de fase. O jogo vai ser tenso contra esse time chato do Galatasaray fora de casa. Se passar, a gente vai para a semifinal. Olha o Cristiano. Olha o Cristiano. Trocou. Trocou. Cristiano Ronaldo faz. 1x0. O time procura um espaço ali. Martinelli vai perder. Não. Cris. Solta o pé. Tocou. Ai. Pegou. Manda no Cristiano Ronaldo. Manda no Cristiano Ronaldo. Não. O time vai tentando ali, mano. Toca no Cris, pô. Olha o Davis. Cruza. Agora. O homem faz demais. Tá lá, Cristiano Ronaldo. Isso. Time jogando muito, hein. Que partida do Arsenal. Ó. Cris. Ai, quase hat-trick. Vai acabar, hein. Vai acabar. A gente tá eliminando esse time chato do Galatasaray. Acabou. Passamos de fase com dois gols do homem. Coisa linda. O homem brilhou demais e chega a 27 anos. Dizem que 27 anos é onde o jogador atinge seu auge físico. Então, tá aí. E com 87, classificação geral. Lembrando que ele começou com 86, caiu pra 85. Aí foi. Ficando mais novo, ficando mais novo. E agora ele chega a 87. E pra completar, ele ganhou o Playstyle Plus de cavadinha e malvadeza. A semifinal, então, tá assim. Atlético de Madrid, Barcelona e Porto e Arsenal. O primeiro jogo do Arsenal vai ser fora de casa, lá contra o Porto. Vamos confiar no nosso time e vamos fazer a simulação rápida. 2x2, então, contra o Porto, fora de casa, sem gol do Cristiano Ronaldo, sem rejuvenescer. Mesmo que ele tenha assistência. Porque aí só conta assistência quando ele marca um gol. Pra rejuvenescer, no caso. E bom, eu fui checar ali e ele chegou a dar uma assistência nesse jogo passado. Se ele tivesse feito um gol, ele rejuvenesceria mais dois anos. Vale e vaga pra final. Arsenal e Porto. O time deles parece que tá 100% descansado. Já o time do Arsenal tá bem cansado. Isso é preocupante. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bora, bora, bora. Já o Martinelli puxando. Boa, Martinelli. Tocou atrás, Davis. E aí, gol, 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 gol. Saca. É isso, vamos pra final. Vamos pra final. Bola chega de novo aqui. Alguém cruza, Cris? Quase fez o gol. Gol. É do homem. 2x0. É o jovem Cristiano Ronaldo. Young e Cristiano Ronaldo fazendo a diferença. Ó a tabela do time, linda. 3x0. O time tá jogando muita bola. Cuidado, cuidado. Ai, tira, 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 tira. Boa. Mano, às vezes dá mais nervoso assistir o jogo aqui por essas bolinhas do que no jogo mesmo. Tá maluco. Olha o contra-ataque. Cristiano Ronaldo veio puxar pela ponta. Ficou atrás. Será que vai rolar mais um? Ó o Cris. Ó o Cris. Segurou. Devolve nele. Devolve nele. Quase. Apita o juiz. O time vence por 3x0 no agregado 5x2. Cristiano Ronaldo está de volta a uma final de Champions League. Assim, então, Cristiano Ronaldo chega pronto pra essa final de Champions League. Começou o ano com 38 anos e vai terminar agora com 26 anos. E o seu último playstyle plus foi o domínio. Então, olha como ficou esse Cristiano Ronaldo aí depois de vários gols importantes, né? Tá bem apelãozinho. E o nosso adversário na final é simplesmente o Barcelona, que foi o maior rival de Cristiano Ronaldo durante muito tempo quando ele jogava no Real Madrid. Ou seja, ele pode agora também simplesmente fazer o que ele sempre gostou de fazer. Gol no Barcelona. Esse é o time do Barcelona que vai pra grande final. Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha e os outros jogadores que vocês estão vendo. O time do Arsenal está fechadinho e 100% descansado pra essa partida. Vai ser uma grande final. Vamos ver o que vai acontecer agora. Esse Barcelona é muito perigoso, tá? Tem que tomar muito cuidado. Rafinha e Ferran Torres jogam muito. Os caras já estão vindo, ó. Tô falando, tô falando. O Ransdale já pegou. Cuidado. Não, não deixa. Vai, fecha. Vai, bota mais bolinha em cima. Isso. Pressão total do Barcelona nesse início. Não. Bola nas costas pegou o Ransdale. Cuidado. Cuidado. Tira. Tira. Meu Deus do céu. O deles. Não. Cara, uma pressão surreal. Tá? Surreal do Barcelona. Cinco finalizações contra zero. Cristiano Ronaldo nem recebeu uma bola boa ainda, mano. Que bolão. Davis. Davis. Ele faz. Ele faz. Um passe mágico do Martinelli. Toca no Cris. De novo o Martinelli nas costas. Cruza. Tu chuta. Dois. Dois. Martinelli. O Arsenal faz dois a zero no Barcelona. Não tô acreditando nisso. O Barcelona tenta no segundo tempo, mas não consegue meter aquela pressão que eles meteram no primeiro tempo. O Arsenal tá se defendendo bem demais. Não passa nada aqui, ó. As águas como tá, ó. Não. Esse ziquei os caras, mano. Meu Deus. Tem que ficar quieto. Final de jogo, rapaziada. O juiz vai apitar. Apitou. Acabou. O Arsenal é campeão. Cristiano Ronaldo volta a ser campeão da Champions. Objetivo mais do que conquistado. Um dos planos iniciais do Cristiano Ronaldo, além de ficar mais novo, era ajudar o Manchester United. Não deu certo, mas o Cristiano Ronaldo continuou pensando em si. Foi pro Arsenal e deu certo. Tá aí ele, comemorando muito, campeão da Champions. E assim acaba a história do Cristiano Ronaldo rejuvenescendo a cada gol. Outro detalhe muito importante. 13 gols em 13 partidas pela Champions. O artilheiro isolado. Tamo junto e até mais.